Florestan, você acha que Bolsonaro vai tentar, assim, ele puxou a arma, né? Mas você acha que ele tem munição, vai tentar atirar ou não? Eu acho que o Rodrigo fez um... O comentário do Rodrigo está dentro daquilo que eu penso também. Eu acho que esse discurso do Bolsonaro cansou. Sabe, assim, ele foi... Sabe cachorro que late, 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 late? Aí você fala, cara, você vai morder ou vai continuar latindo aí? Ele continua latindo. Assim, já ninguém deve... Ah, tá, então tá, então você vai ficar latindo aí, continua latindo. Eu acho que chegou nesse ponto, assim, tanto ele falou, 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 antes da eleição ele já falava isso, né? E repetiu a exaustão que ninguém mais aguenta. Sabe, ele não governa o país, ele não tem números para apresentar em nada, é um desastre total, é um desastre. Ele ficou focado só nessa história de tentar destruir os pilares daquilo que representa o Estado Democrático de Direito. Isso ele fez o tempo todo. Destruir aquilo que a gente acha que é o caminho da civilização, o futuro. Ele joga contra, ele joga para o passado, para aquilo que há de pior, né? E ele não tem competência, ele não tem a menor condições de ser um presidente da República. É um desastre. E eu acho que ele vai agora, ele está muito preocupado, eu acho, com o futuro da família. E ele está percebendo que o cerco fechou e que ele corre um risco sério mesmo de... Ele corre um risco de visitar lá o Sérgio Cabral, né? Então, assim, ele tem que ficar muito esperto, né? Porque você vê que, um por um, os parceiros dele, ó, saíram do país rapidinho, né? O pessoal das fake news foram todos para os Estados Unidos. O ex-ministro da Educação dele, que queria fechar o Supremo, está lá também, escondidinho, lá nos Estados Unidos. Ele foi trocando os ministros daquela linha ideológica dele. Ele foi perdendo um por um. Agora falta a Damares, né? Que já está aí querendo invadir a embaixada da China, né? A ligação dela aí, um funcionário, um amigo dela, sei lá, daquele da dia. Enfim, é um... Mas, para o senhor, o senhor. Eu acho que, por ser desse jeito, ele é capaz de fazer bravatas no dia 7. E essas bravatas podem terminar mal, né? Terminar com cenas de violência e, enfim, sabe lá o quê. Mas eu acho que uma tentativa de golpe... E só vai piorar a situação dele. Eu acho que vai ficando cada vez pior a situação. O fato dele pedir o impeachment do Alexandre, do Xandão, é mais um erro dele. É mais um erro dele, porque ele vai atritando a sociedade de um nível que as pessoas não aguentam mais. E isso você escuta já na rua, Léo. Isso aí já virou uma coisa... Já encheu o saco, ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. A gente, nós temos uma crise, nós temos que resolver. Quando você vai comprar o arroz, o feijão... Enfim, está tudo muito caro. O cotijão de gás não dá mais nem para... As pessoas estão com dificuldade para comprar carne. Eles não têm dinheiro. A situação está grave. O cara fica aí nessa história. Vamos fazer um golpe, botar um golpe... Chega! Ninguém quer mais. Acabou a brincadeira. Entendeu? Então, assim, acho que só aqueles generais que estão do lado dele, né? Que estão ganhando dinheiro, né? Porque agora furaram o teto. Então, passaram a ganhar mais de 100 mil por mês. Eles estão se divertindo, achando ótimo tudo isso. Mas aqueles que estão lá no dia a dia, nos quartéis, será que estão? Eu acho que não. Eu acho que não. E qual o futuro que eles têm para nos oferecer? O presente deles fala para nós o que seria o futuro se eles continuassem no comando da nação. Então, assim, ele vai para a última bravata dele. Porque vai ser a última. Não tem mais como ir além do dia 7. Então, vamos ver o que ele vai fazer no dia 7. Eu acho que até o pessoal do agronegócio... Porque quando você vê o Sérgio Reis tendo a Polícia Federal entrado na casa dele... Porque, veja, Léo, o Sérgio Reis, ele ouviu o que ele disse. Ele ouviu as bravadas. Ele repetiu as bravadas. Porque ele acreditou nas bravadas. E onde que ele foi parar? O que aconteceu com ele? O pessoal está procurando o Eduardo Araújo também. Está sumidinho o Eduardo Araújo. Então, esse pessoal dele aí deve... É Ernesto. Não é bem do jeito que estão falando. Não é bem do jeito que... O Eduardo Araújo é o músico. É o outro... Ele é o bom... Ele é o bom, né? Ele é o Eduardo Araújo. E aí a resposta que foi dada ao Sérgio Reis foi sensacional. Os grandes artistas falaram assim, ó, quero nada com você não, Sérgio. Vai lá com o teu gado, com o teu berrante, tocar em outros pastos. E a filha da Elis Regina tomou essa decisão. O Guilherme Arantes também. Shows foram cancelados. Ele perdeu o contrato do imposto de propaganda. E está virando um personagem que vai ficar marcado para a história da música brasileira como aquele que aderiu ou que passou de pior no Brasil. Tchau, 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 tchau.